Eu tô arrepiando Que cansam Ainda assim Estarei Pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto Curioso Curioso Mas tudo é Exatamente Lado a lado Colocamos Coraz Faz Voz Coraes Vai uma pena Vem a 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 pena Se não usar, na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, final. Se não usar, na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final. Se não usar, na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final. Se não usar, na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final. Se não usar, na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final. Vamos lá! Valeu a pena! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Legal, legal! Valeu a pena! Vem, vem! Valeu a pena! Vem, vem! Qual a pena! Fui! Valeu! Valeu! Vem, vem! E aí Eu vou! Apois!